Música 167. Eu começo com esse número porque é o ano que muitas pessoas famosas nasceram. Jamie Foxx, Marisa Monte, Kurt Cobain e a pessoa mais famosa de todas, pelo menos para mim, Marta Elisa Gomes Cardim Valente. Talvez vocês não fazem a mínima ideia de quem seja ela, mas eu a chamo de mãe. Na verdade, eu inventei vários apelidos para ela. Mamusca, Martinha, Dona Marta, Rainha da Dor de Cabeça e o melhor de todos foi o apelido que minha avó deu para ela, Sargentão. Até porque lá em casa a última palavra sempre é a nossa. Nossa, sim, senhora, a gente está indo, com toda certeza a gente vai buscar, a gente vai fazer, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito brava e ela sempre soube manusear um chinelo como ninguém. Acredito que o primeiro protótipo de drone foi inventado pela minha mãe. Porque aquele chinelo, ele virava a parede, ele subia e descia e vinha diretamente em mim, nas minhas costas. Talvez vocês pensem, nossa, mas que mãe é essa? Brava, irritada. E durante um tempo eu também pensei assim, falei, acho que minha mãe é louca. Mas depois de um tempo a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e eu comecei a entender um pouco sobre a história de vida da minha mãe. Uma mulher que teve muitos problemas na infância, não teve contato com a mãe biológica, muitas mudanças e, como grande parte das mulheres, foi mãe solteira, mãe solo. E, por mais que eu pensasse sobre o amor da minha mãe, eu comecei a compreender que a forma como ela me amava era a forma que ela conseguia, a forma com a bagagem emocional que ela tinha naquele momento. E minha mãe, ela sempre me disse que ela não era uma mãe carinhosa, ela sempre foi uma mãe amorosa. Ela nunca foi aquela mãe de pegar, de abraçar, mas ela sempre foi uma mãe que foi um suporte para mim, que ela sempre foi o meu porto seguro. Minha mãe, ela nunca fez faculdade, nunca estudou, mas ela ensinou coisas para mim que eu acho que só uma pessoa muito sábia poderia me ensinar. Ela me ensinou o valor da generosidade. Eu lembro um dia que nós estávamos num parque de diversão, estava eu, ela, minha família, e aí se aproximou uma mulher com uma criança, pediu um trocado para a gente, para que eles pudessem se divertir naquele momento. E aquela mulher falou que aquela brincadeira, aquela diversão seria o presente do filho dela, aquela criança que estava junto com ela. Minha mãe, sem pensar duas vezes, sem pestanejar, pegou aquela mulher, aquela criança, e levou os dois para brincar, para se divertir. E ela passou a noite inteira com aquela mulher, com aquela criança. Eu acho que minha mãe percebeu que eu comecei a ficar um pouco enciumado, porque eu era muito novo, ver a minha mãe dividindo a atenção, que não era comigo, ela percebeu realmente esse meu afeto, esse meu sentimento, ela veio até mim e falou assim, João, isso que eles estão tendo hoje, você tem sempre. A atenção, a dedicação, o que eu estou fazendo por eles, eu faço para você sempre. Então vamos ajudar as pessoas, vamos fazer a noite deles muito melhor e muito feliz. E isso é a grande sacada da generosidade, ter atitudes de quem ama, mesmo não amando. Porque eu prezo e eu penso no outro, em você. Eu faço algo para o outro, e eu não quero nada em troca. Minha mãe não queria nada em troca daquilo. Minha mãe queria ajudar aquela família, ela queria realmente deixar aquela noite mais feliz e mais agradável. Minha mãe me ensinou também o poder da coragem. Ela sempre foi uma mulher muito corajosa, muito justa. Tanto que ela sempre brigou muito quando ela via alguma injustiça, principalmente no trabalho dela. Só que teve uma vez, uma noite em que eu entrei no quarto, em que ela estava sentada na cama, chorando, e eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela falou, João, para que você não passe pelo que eu estou passando neste momento, você precisa sair da caixa, você precisa bater a asa, você precisa voar, você precisa ter coragem para ser quem você é, nadar contra a corrente. Tem que ter coragem para não desagradar. E eu olhava para ela e falava, não, como assim? Eu não entendia, durante um tempo a gente não entende muito bem as coisas que nossas mães falam. A gente se perde um pouco. Só que minha mãe me ensinou muita coisa, muita coisa. A única coisa que ela não ensinou para mim foi aprender a lidar e aprender a enfrentar o dia 26 de setembro de 2019. O dia que minha mãe faleceu. Ela me ensinou tudo, menos aprender a lidar com a falta que ela faz. E eu, como grande parte das pessoas, não aprendia a lidar com o luto naquela época. Eu saía para vários bares, bebia, não conseguia lidar com a perda. Até porque um ano antes, exatamente no mesmo dia, meu avô tinha falecido, que era pai da minha mãe. E aí, em setembro, minha mãe faleceu, seis meses depois, pandemia entrou. E aquelas válvulas de escape que eu tinha, antes, para tentar lidar com o luto, eu não tinha mais. Eu tive que aprender, então, a lidar e a enfrentar os meus monstros, talvez da pior forma. E eu enfrentei, eu comecei a estudar, comecei a ler sobre filosofia, psicanálise, sociologia, porque todas as vezes que eu lembrava da minha mãe, naquele caixão, eu pensava, a vida não pode ser só isso. Não pode ser só nascer, crescer, pagar boleto e morrer. Tem alguma coisa a mais. Foi nessa coragem de tentar me descobrir, foi nessa coragem de tentar me conhecer, e foi nessa coragem de enfrentar o luto, enfrentar a falta dela, que eu peguei um celular há quatro anos atrás, liguei a câmera e comecei a falar. Falar sobre vida, sobre relacionamento, falar sobre morte, tentar levar um pouco de luz para a vida das pessoas, do mesmo jeito que o conhecimento foi luz na minha vida. só que agora, eu falando para vocês sobre a minha história, e a história da minha mãe, eu gostaria de perguntar para vocês mesmo. Será que a gente tem dedicado tempo às pessoas que a gente ama? Será que a gente realmente se dispõe a estar com essas pessoas? aquele nosso avô, aquela nossa avó que conta sempre a mesma história, será que a gente tem deixado um pouco da nossa paciência para eles? Ouvido? No momento e numa fase de uma geração em que todo mundo só fala, 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 será que a gente tem depositado um tempo para as pessoas que a gente ama? porque naquele dia 26 de setembro de 2019, eu saí de casa com a minha mãe viva. Horas depois, eu voltei com a minha mãe morta. E a última imagem viva da minha mãe é ela deitada na cama dela e eu dando um beijo, me despedindo para ir para um bar beber. Eu não sabia, aquilo ali era realmente uma despedida. Uma despedida eterna. Vocês que estão aqui agora, o que vocês vão fazer com as pessoas que vocês amam saindo daqui? Se isso tocou em vocês de alguma forma. Porque a gente tem uma ideia muito errada que as pessoas são eternas e que talvez amanhã elas estejam aqui. Talvez elas não estejam. e eu gostaria de deixar um último recado para minha mãe, seja lá onde ela estiver. Eu consegui. Eu saí da caixa. Eu aprendi a voar. Eu realmente me descobri. E foi graças aos aprendizados da minha mãe que hoje eu estou onde eu estou e consegui o que eu consegui. muito obrigado, mãe. Muito obrigado a vocês. Aplausos. 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 Aplausos.